A luz é a coisa mais rápida do nosso universo. Ela viaja pelo espaço, passando por Mercúrio e Vênus para chegar até nós, e está desacelerando. Mas não precisa entrar em pânico. O Sol está ficando mais fraco, mas não veremos os efeitos disso por mais de um bilhão de anos. No vácuo espacial, a velocidade da luz é de cerca de 299.792 km por segundo. Se fosse mais lenta que isso, os humanos perceberiam as mudanças instantaneamente. Haveria alguns efeitos incríveis, como a mudança de cores e o brilho dos objetos desaparecendo. Também perderíamos algumas diferenças nos objetos do dia a dia, seu comprimento e forma. Os cientistas criaram uma simulação para ver o que aconteceria se a velocidade da luz fosse mais lenta. No vácuo, a velocidade da luz não pode mudar. Mas se a luz passa por diferentes materiais e objetos, ela altera a maneira como percebemos as coisas. A luz atua como uma onda e uma partícula, o que significa que é um comprimento de onda. A cor e a frequência são determinadas pela distância de crista a crista da onda. Ela se comporta de forma semelhante ao som, com o efeito Doppler. Imagine que você está no meio de uma rodovia movimentada, e um carro buzinando acelera. Uau, isso foi barulhento! Você ouve o som da buzina dessa maneira porque o objeto em movimento produz o som enquanto você está parado. A frequência e o tom parecem mudar, mas é apenas o som chegando ao seu ouvido mais rápido do que se você e o carro estivessem parados. A luz se comporta de maneira semelhante. Os comprimentos de onda mudam se a velocidade mudar. Mover-se em direção a uma fonte de luz e tornar o comprimento de onda mais curto mudará a cor para um tom azul e violeta. Se afastando da fonte de luz, você terá algo mais avermelhado. Então, se a velocidade da luz diminuísse para a velocidade de caminhada, perceberíamos as cores mudando quando nos aproximássemos de um objeto iluminado. Ao mesmo tempo, a cor mudaria ao nosso redor e atrás de nós. Se você andasse para os lados, as cores para as quais está caminhando se tornariam mais azuis, e tudo à distância se tornaria vermelho. Essa informação é útil para astrônomos estudando objetos no espaço. Se as luzes estiverem deslocadas para o azul, significa que o objeto está se movendo em nossa direção. Se estiverem deslocadas para o vermelho, então está indo na direção oposta. Na verdade, tudo no universo está deslocado para o vermelho, provando que o universo está se expandindo e se afastando de nós. Quanto mais lenta, mais brilhante fica a luz. Isso porque os fótons se tornam mais presentes para que a gente os enxergue. Nesse ritmo, podemos ver luz invisível e aumento da intensidade. Você não notará muito esse efeito se estiver parado. Mas devido ao efeito Doppler, mover-se em direção ao objeto terá cores diferentes e intensidades de luz diferentes. Outro fenômeno que experimentaríamos é a dilatação do tempo. Quando você se move a uma velocidade semelhante à da luz, e o tempo diminui em relação a alguém que não está se movendo nessa velocidade. O espaço e o tempo são relativos. Então, se você estiver sentado em sua mesa procrastinando por horas, soa familiar, não é? Todo o seu movimento passará pelo tempo e não pelo espaço. Você estará parado, mas ainda estará tecnicamente avançando no tempo, envelhecendo lentamente. Quanto mais rápido você se mover pelo espaço, mais lento será seu movimento através do tempo. Se você se mover na mesma velocidade que a luz, todo o seu movimento será através do espaço e não através do tempo. Para perceber isso, você precisaria de outra pessoa para observá-lo. Você não está em uma máquina do tempo. Vocês dois estão na Terra experimentando o mesmo fluxo temporal. Para você, que está experimentando isso em primeira mão, parece que você está indo mais rápido, porque está tendo muito mais movimento no espaço em um determinado momento. Quanto mais perto você se aproxima da velocidade da luz, menor se torna. Bom, na verdade não, mas depende do observador. Se você estiver viajando a essa velocidade, um objeto próximo parecerá pequeno. Assim como alguém que está observando você viajar à velocidade da luz vai pensar que você é menor do que realmente é. A simulação que cientistas do MIT realizaram mostrou que se a velocidade da luz diminuir, tudo ficará esticado como uma panqueca. Se você vir montanhas à distância e depois correr à velocidade da luz, elas parecerão mais longe. Os objetos ficarão distorcidos e parecerá que você está chegando a um determinado lugar mais rápido, porque o tempo diminuiu para você. Se você estiver completamente parado e alguém do seu lado esquerdo jogar um objeto em forma de cubo para o seu lado direito, naturalmente, você verá um lado dele, a menos que ele vire. Mas nesta nova realidade, verá a parte da frente envolvendo o lado visível que está vendo. Se você estiver se movendo na mesma velocidade que a luz em um espaço infinito, tudo será esticado à medida que você atingir velocidades infinitas. Em um mundo onde pessoas podem andar na mesma velocidade que a luz, não perceberemos nada como fazemos normalmente. Teremos que nos acostumar com a maneira como vemos objetos. Cada movimento que fizermos resultará em mudanças drásticas de cores. Mesmo virar a cabeça para olhar para algo parecerá estranho. Digamos que você esteja em um supermercado fazendo as suas compras e você caminha de um corredor a outro corredor. O leite no final do balcão parecerá muito perto de você, mas quando você se aproximar, começará a sentir que está ficando mais longe de você. O leite também parecerá um pouco vermelho. Assim que você se aproximar, ele mudará para azul. Se alguém passar por você com um carrinho de compras, você o verá como uma espécie de modelo 3D de carrinho. A cor mudará à medida que se afastar de você. Parecerá estar longe, mas estará bem na sua frente. Na verdade, nós não sabemos a velocidade real da luz. Os físicos acreditam ser próxima de 299.792 km por segundo. Mas essa constante é apenas para eles calcularem outras coisas científicas, para que possamos entendê-las melhor. O problema é que só podemos medir a luz com feixes de luz e espelhos. Mas não é como se tudo o que temos que fazer fosse apontar um feixe de luz para um espelho e medir seu caminho original e seu caminho refletido. A teoria da relatividade de Einstein afirma que o caminho original da luz que se move da fonte para o espelho pode não ter a mesma velocidade que a luz refletida do espelho de volta à fonte. Hipoteticamente, se a luz levar 10 segundos para viajar da fonte até o espelho e depois voltar para a fonte, podemos concluir que cada viagem leva 5 segundos. Mas a teoria de Einstein é de que pode levar 9 segundos para que a luz viaje da fonte para o espelho e apenas 1 segundo do espelho de volta à fonte, ou vice-versa. Ou talvez números completamente diferentes. É por isso que é tão difícil medir a velocidade da luz. Um marco para os cientistas foi quando se conseguiu diminuir a velocidade da luz para zero sem perder seu brilho. Isso foi feito usando nuvens atômicas ultra-frias de cristais fotônicos. Esses cristais são materiais perfurados com bilhões de pequenos orifícios onde a luz pode refratar. Mas e se vivêssemos em um mundo onde a luz parasse no meio do caminho? Você acorda uma manhã e sente que é o crepúsculo. Abre as cortinas e vê que muitas luzes do carro estão acesas, mas não são tão brilhantes. Você acende as luzes do seu quarto, mas sente que a lâmpada está se apagando. Então a troca por outra, mas ela não funciona. Você acende as luzes em todos os lugares da sua casa, mas tudo está apenas com uma luz fraca. Você fica confuso e tenta verificar se há algum problema na eletricidade da sua casa. Mas parece estar funcionando bem. Você verifica seus vizinhos e eles também têm os mesmos problemas. Mesmo especialistas na área não conseguem entender o que está acontecendo. As horas passam e é tudo a mesma coisa. Toda a luz do mundo parece ter congelado no meio do caminho. Seu telefone está com pouco brilho, mesmo que você o coloque no máximo. Tudo está ficando mais escuro. Com as notícias, você fica sabendo que esse é um problema global. A luz está diminuindo lentamente e logo não haverá mais luz no mundo. Você decide esperar enquanto todos os outros estão em pânico. Uau! Algo não está certo. Tudo parece instável. Definitivamente não é um terremoto. E na verdade está piorando. As nuvens parecem se mover mais rápido do que o habitual. E os animais estão entrando em um frenesi. A âncora de notícias aparece na TV em um tom alarmado e diz Bom dia! Lamentamos interromper seu programa. Cientistas acabaram de descobrir que a rotação da Terra tem flutuado a um ritmo incomum. Um grupo de especialistas acredita que a Terra está aumentando sua rotação a cada segundo. E eles desconhecem a razão. Mesmo que a Terra aumentasse sua velocidade em um quilômetro e meio por hora, o dia só ficaria cerca de um minuto e meio mais curto. Nós realmente não sentiríamos isso. E você poderia continuar como se nada estivesse acontecendo. Mas à medida que a Terra gira mais rápido, nossos corpos, que estão ajustados a um dia de 24 horas, teriam dificuldade em tentar lidar com isso. Se você mora perto da linha do Equador, isso significa que a rotação da Terra está indo mais rápido do que nos polos Norte e Sul. A área perto da linha do Equador precisa de mais tempo para completar sua rotação completa a partir do ponto de partida. Vai ter mais chuvas do que o normal. A rotação da Terra mantém o clima consistente e equilibrado para que nada normal aconteça. Mas como a Terra está se movendo tão rápido, o clima está alterado. Começaremos a ver mais tempestades e mais dias onde é mais confortável ficar em casa, tomando um chocolate quente. Mesmo que pareça estranho, todos conseguem manter suas atividades diárias. Mas se a Terra pegasse alguma velocidade e se movesse a 45 metros por segundo, o dia seria reduzido para apenas 22 horas. Isso meio que faz você sentir a diferença de fuso 24 horas por dia, 7 dias por semana. Toda empresa trabalha com horário de 24 horas por dia. Portanto, tirar até 2 horas pode ter efeitos catastróficos na economia mundial. Todo o calendário terá que mudar e se ajustar ao novo horário. Os designs dos relógios mudarão com a nova meia-noite, que será substituída pelas 10 horas. E a cada semana, as horas serão encurtadas. Então não haverá uma maneira adequada de dizer as horas, exceto pelo pôr do sol e nascer do sol. O clima continuará piorando cada vez mais, fazendo parecer que a chuva nunca vai parar. Os animais que dependem de padrões climáticos não saberão mais como se portar. Imigrações em massa ocorrerão de quase todas as espécies de animais. Bandos de pássaros estarão voando por toda parte e chegarão a lugares onde normalmente não iriam, afetando toda a cadeia alimentar e ecológica. Bosques, selvas e outros lugares onde os animais vagam são mantidos em equilíbrio adequado quando não são afetados por humanos. Se chover constantemente em certas áreas, as inundações forçarão os animais a se mudarem para outros territórios e competirem com os predadores da área. Se a Terra aumentasse a velocidade todos os dias, e então subir em uma balança no Ártico, lhe diria que você pesa 81 quilos. Mas ao redor da linha do Equador, você poderia pesar cerca de 80 quilos. Isso devido à força extra que se opõe à gravidade naquela área. Com a Terra girando mais rapidamente, todas as companhias aéreas ao redor do mundo terão que parar, já que os sistemas de radar enlouqueceram e o clima está muito perigoso para voar. Todo mundo precisa se locomover de carro. Os satélites estão posicionados de tal forma que é crucial que permaneçam onde estão para devolver sinais para nós. Por causa do que está acontecendo, os sinais de Wi-Fi e televisão não conseguem nos alcançar. As comunicações ao redor do mundo acabarão sendo curtas e lentas, e, eventualmente, teremos um apagão total da comunicação. Os navios deixarão de operar e o comércio global entrará em colapso, adicionando danos extras à já falida economia mundial. Os ventos ficarão mais fortes e rápidos do que o habitual, o que significa que as temperaturas mudarão. Tempestades como furacões serão mais fortes do que nunca e terão mais energia para a destruição. E ainda assim, a 160 km por hora, o Equador será engolido pela água. A bacia amazônica e pequenas ilhas agora submergirão completamente em cerca de 15 metros de água. A maior parte da vida vegetal estará em perigo, especialmente na linha do Equador. Com a floresta ameaçada por inundações, mais ambientes animais estarão em perigo. As árvores e plantas não sobreviverão a tantas inundações. Se a Terra girasse tão rápido que as horas agora fossem reduzidas para 15, provavelmente sentiríamos que estamos sempre em um avião a jato passando por turbulência. Seria impossível dormir se a Terra continuasse ganhando velocidade a cada segundo do dia. Nessa velocidade, os dias teriam cerca de 7 horas de duração, assim como as noites. O mundo inteiro seria inundado, exceto os pontos mais altos das montanhas de maior altitude. Se isso acontecer, os humanos provavelmente acabarão lá, se agarrando aos últimos pedaços de terra restantes. A maior parte da vida animal também será extinta. E à medida que a Terra girar cada vez mais rápido, a crosta perderá sua durabilidade, permitindo que terremotos mais frequentes e fortes aconteçam. Vulcões entrarão em erupção por toda parte, mesmo que estejam submersos em água. E continuará assim por um bom tempo. Muitos grandes desastres naturais, como terremotos, tsunamis, vulcões e até mesmo derretimento de mantos de gelo, aceleraram a velocidade da Terra em milissegundos. Então, com a velocidade da Terra aumentando continuamente, esses desastres naturais farão o planeta ir ainda mais rápido. Mesmo que sejam apenas milissegundos, já bastam para se ter grandes consequências. A Terra agora está girando a 1.600 km por hora. E enquanto está sentado com o resto dos sobreviventes, você se sente levitando um pouco. Você verá pequenos seixos e pedras flutuando a centímetros do chão. As nuvens acima de você estão passando como estrelas cadentes. O ar é espesso de umidade, já que a água está subindo para o topo, formando nuvens espessas prontas para chover. Mas, como a gravidade é mais fraca, parte da chuva está suspensa no ar. Muitos objetos pequenos estão flutuando como se você estivesse no espaço. Os dias e noites não serão maiores que algumas horas. Nesse ponto, o mundo inteiro estará inundado e 80% da crosta terá desaparecido. Se continuar por mais tempo, não haverá seres vivos por perto. Provavelmente, exceto criaturas microscópicas capazes de suportar condições extremas e adversas. A Terra precisaria girar a aproximadamente 28.300 km por hora para que a gravidade fosse cancelada e as coisas começassem a flutuar. Nesse ponto, toda a água do oceano subirá e parecerá chuva ao contrário. As grandes rochas montanhosas se separarão do leito rochoso e levitarão acima do solo, parecendo pequenos planetas no espaço. A Terra agora está girando 17 vezes mais rápido do que o habitual, o que faz com que uma rotação completa em torno do seu eixo leve apenas 84 minutos, em vez de 24 horas. Se você conseguir ficar tanto tempo, literalmente verá os dias e as noites passarem em um instante. Você também estará flutuando sem rumo no céu, esbarrando em rochas e outras superfícies. Você não reconhecerá mais nada. A crosta terrestre está rasgando, expondo o magma que está abaixo. Portanto, pousar no chão não é uma opção. Você verá o espaço sideral à medida que subir. Você não saberá o quão rápido está indo, mas tudo o que saberá é que provavelmente é o único humano que resta nesse mundo giratório. A Terra acabará girando tão rápido que o resto das camadas começará a descascar, expondo o interior da Terra. Ela começará a se espremer do núcleo até se tornar semelhante a uma panqueca. Nada pode sobreviver neste momento. Tanto calor será produzido a partir do núcleo que o planeta aquecerá como um micro-ondas. Toda a água desaparecerá e parecerá um ponto vermelho no sistema solar. E assim que começar a se aproximar da velocidade da luz, o tempo congelará. As rochas e elementos flutuantes não se moverão e acabarão sendo distorcidos. E com esforço suficiente, a Terra acabará se transformando em um buraco negro. Claro, nada disso vai acontecer. De acordo com os cientistas, a Terra provavelmente desacelerará sua rotação. Desde que a Lua entrou em cena, a Terra vem desacelerando em cerca de 6 km por hora a cada 10 milhões de anos ou mais. Isso é devido à atração gravitacional da Lua sobre o nosso pequeno planeta azul. Provavelmente continuará assim. Mas, ei, por que tanta pressa? Atenção! Atenção! Pessoas de todos os países e cidades do mundo! Um asteroide gigante está se aproximando da Terra. Agora, sua velocidade está muitas vezes maior do que a do som. E a cada dia que passa, aumenta mais. Assim que ele entrar em nosso sistema solar, passará perto de Urano, Saturno, Júpiter e Marte. Os campos magnéticos desses planetas também farão o asteroide acelerar mais. E a Terra será seu destino final. A colisão é inevitável. Segundo os cientistas, um meteorito do tamanho do Monte Everest pode destruir nosso mundo inteiro. O desastre acontecerá daqui a 350 dias. O pânico toma conta das ruas. As pessoas compram e constroem abrigos. Os cientistas e astrônomos ao redor do globo todo se reúnem para buscar uma solução. A única forma de evitar a colisão é destruir o objeto espacial. Sim, um foguete poderoso pode partir o asteroide em milhares de pedacinhos. Aí, uma chuva de meteoros nos atingiria da mesma forma. Mas seria bem melhor que a destruição total de nossa casa. Em menos de um ano, as pessoas constroem vários foguetes poderosos. Depois, usando os melhores telescópios disponíveis, os astrônomos criam um sistema único de navegação. E agora, só nos resta esperar o asteroide entrar em nosso sistema solar. Todas as pessoas começam a se mudar para um continente onde há abrigos de alta tecnologia para todos. É impossível prever os danos. Então, é melhor esconder todos em um lugar super seguro para esperar a colisão. A hora chegou. O asteroide passa por Urano. A velocidade aumenta. Agora, o colossal objeto espacial está se movimentando 10 vezes mais devagar que a velocidade da Lua. Os cientistas lançam foguetes no ar. O asteroide passa por Saturno e destrói parte de um anel. A trajetória está mudando. Ele chega perto de outros planetas, fazendo um trajeto em zigue-zague. Ganha velocidade e agora parte rumo à Terra. Os foguetes deixam um longo rastro de fogo para trás e alcançam a velocidade do som. Eles estão se aproximando cada vez mais do objeto. Perto de Marte, a colisão acontece. O foguete atinge o alvo. O asteroide explode e vira milhões de pedaços. Todos voam para direções diferentes. A Terra está a salvo. Nesse momento, os satélites terrestres registram uma enorme explosão de energia. Uma pequena parte do asteroide está partindo rumo à Terra. Ela é pequena, mais ou menos do tamanho de um grão de areia. Mas a explosão acelerou essa partícula que agora está voando rumo à Terra a uma velocidade de 297 mil quilômetros por hora. O que corresponde a 99% da velocidade da luz. Nesse ritmo, o grão tem quase o mesmo poder destrutivo que o asteroide inteiro tinha. Ele está se aproximando da Lua e daqui a poucos segundos atingirá nosso planeta. Todas as pessoas estão esperando e mal conseguem respirar de tanta ansiedade. O pequeno fragmento ganhou esse poder incrível por causa das leis da física. Quanto maior a velocidade de um objeto, mais massa e energia ele tem. Quando o grão de areia alcança uma velocidade próxima da luz, sua energia e massa começam a aumentar significativamente. Nem dá para vê-lo de tão minúsculo, mas lá dentro, ele tem a massa de um continente inteiro. Se atingir a velocidade da luz, terá a massa infinita. Aí um buraco negro surgirá. E nesse caso, todas as coisas vivas e até as inanimadas do planeta desaparecerão. Árvores, mares e oceanos. Todas as cidades, países e continentes. O ar, o som, a atmosfera. Qualquer molécula da Terra. Tudo será absorvido pela incrível força gravitacional do buraco negro. Então, quando não houver mais rastros do nosso planeta, o buraco negro sugará a Lua. Sua força gravitacional crescerá e absorverá outros planetas do sistema solar. Nossa estrela será dividida em milhares de faixas, como se fosse um espaguete, e emitirá uma quantidade tremenda de energia. Isso pode desencadear o surgimento de um segundo buraco negro. Mas, felizmente, só temos 99% da velocidade da luz. E esse 1% muda tudo. Outra coisa, nenhum objeto com massa consegue atingi-la. O grão de areia entra na atmosfera terrestre. Visto de fora, parece um meteoro brilhante furando o céu. Ele se aquece, atravessando as camadas da atmosfera. Nuvens a um raio de centenas de quilômetros pegam fogo. O céu se torna claro como um cristal. Se você olhar para esse cenário em câmera lenta, verá o ar ionizado, pois as moléculas do ar estão separadas. Na natureza, esse processo ocorre durante os relâmpagos. Nosso sol também tem energia ionizante e desinfeta o ar. O meteorito deixa um buraco de ozônio atrás de si. Então agora esse lugar não está mais protegido da radiação espacial e da luz ultravioleta. O grão de areia voa direto para o meio do Oceano Antártico. O continente mais próximo da explosão é a Antártica. O ar das redondezas se aquece e se mistura com a temperatura fria do mar, criando furacões. Assim que o grão se aproxima da superfície da água, ela começa a ferver. A temperatura e energia do grão são tão gigantes que a água evapora. Mas as moléculas de vapor são queimadas instantaneamente. Milhares de litros de água simplesmente desaparecem da face da Terra. O grão desce os primeiros metros sem tocar a superfície, já que a água evapora à frente dele. Depois cai no oceano, causando uma poderosa explosão. Centenas de milhões de litros de água espumam e fervem por causa da alta temperatura. O oceano inteiro, dentro de um raio de centenas de quilômetros, é iluminado por uma luz brilhante. As profundezas do mar, onde os raios solares jamais chegaram antes, ficam quase tão transparentes quanto a água do fundo de uma piscina. Os restos de navios naufragados são despedaçados por causa da poderosa explosão. Monstros marinhos desconhecidos e lulas gigantes, que vivem na escuridão, ficam com medo da luz brilhante e nadam para longe dali. Depois, finalmente o grão de areia chega ao fundo do mar e penetra a crosta da Terra. Se alcançar o núcleo, o planeta provavelmente explodirá com essa incrível energia. Felizmente, isso não acontecerá. A resistência do oceano e do chão desacelera o grão e tira sua energia. Isso provoca uma leve alteração nas placas tectônicas. E não para por aí. Ondas gigantes se formam e se espalham pelo oceano. A onda de impacto cria enormes tsunamis. Imagine jogar uma pedrinha dentro de uma poça d'água. O mesmo acontece com o oceano. Ondas gigantes se aproximam das cidades litorâneas. Felizmente, as pessoas foram evacuadas, mas o dano causado por um grão de areia custará centenas de trilhões de dólares. Casas estão destruídas. Ruas estão inundadas. Depois de um tempo, a chuva cai, acompanhada de furacões. A água do oceano vaporizada pelo grão se transforma em nuvens gigantes de tempestade. O vento as leva para os continentes. E aí, depois do tsunami, chuvas prolongadas começam, inundando países inteiros. Vários dias depois, desastres naturais ainda estão acontecendo. A temperatura do oceano Antártico subiu vários graus. A água está fervendo no local da colisão, derretendo as geleiras do continente. Milhões de icebergs estão derretendo. Então o nível da água dos oceanos do mundo sobe. As bordas de alguns continentes estão submersas para sempre. Nuvens carregadas chegam ao Saara e outros desertos. A mudança nas placas tectônicas causa terremotos em alguns continentes. Vulcões acordam. O céu se enche de cinzas vulcânicas, que irão demorar meses para assentar. No começo, isso cria condições desafiadoras para a vida na Terra. As plantas e todas as criaturas vivas não recebem luz solar suficiente. Nas árvores e nas algas, a fotossíntese é interrompida. A produção de oxigênio para e está ficando cada vez mais difícil respirar. O ar que preenche a atmosfera do planeta está se esvaindo aos poucos. As pessoas têm que se adaptar às novas condições e constroem novas cidades, tanto no solo quanto sobre o oceano. Plantações são criadas com iluminação artificial para a produção da fotossíntese. Felizmente, todos os problemas acabam quando as cinzas assentam. Dentro dos vulcões, a magma quente fluindo. Isso pode ser útil, já que ele é rico em substâncias químicas e minerais. Junto com as cinzas, os nutrientes caem no chão e o solo é fertilizado. Plantas, árvores, frutas e legumes crescem incrivelmente rápido e produzem muito oxigênio. O Saara está cheio de flores agora e parece mais um campo florido do que um deserto. O grão de areia apenas renovou o planeta em vez de destruí-lo. O Saara está cheio de flores agora e parece mais um campo florido do que um deserto.